E a música de hoje, Bonde do Brasil, sucesso, forma discreta, e se gostar não esquece, dá o like e se inscreve no meu canal, beleza? Valeu! Beleza aí galera! A música de hoje, Bonde do Brasil, forma discreta, se gostar galera, dá aquele like e se inscreve no meu canal, beleza? Um abraço, canta com a gente! Em frente ao espelho eu ensaiei, uma forma discreta de dizer, eu conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você, já imaginei sua reação, segurando a minha mão, um sorriso vai olhar pra mim, depois que toca seu coração, se existir ou não, vai se tornar um sim. E a música de hoje, Bonde do Brasil, forma discreta, se gostar galera, não vou ser tão direto com você, já imaginei sua reação, segurando a minha mão, um sorriso vai olhar pra mim, depois que toca seu coração, se existir ou não, vai se tornar um sim. Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gênero do seu pai, quero seu irmão como cunhado, só te peço isso e o resto eu forra atrás. Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gênero do seu pai, quero seu irmão como cunhado, só te peço isso e o resto eu forra atrás. Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gênero do seu pai, quero seu irmão como cunhado, só te peço isso e o resto eu forra atrás. Vem, deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gênero do seu pai, quero seu irmão como cunhado, só te peço isso e o resto eu forra atrás. Valeu galera, um abraço e não esquece que gostou, dá o like e se inscreve aí galerinha, valeu!